Neste sábado, inaugurou em Erestim a nova loja da Erevidros, localizada na rua Doutor Sidney Guerra 704, bairro José Bonifácio. O novo espaço conta com uma estrutura moderna e diferenciada. Durante o evento, além das autoridades, parceiros e clientes prestigiaram a inauguração e destacaram a qualidade dos serviços prestados pela Erevidros. O bacana de tudo isso é que o cliente consegue ter mais proximidade e consegue entender os acabamentos que estão sendo ofertados, que estão sendo trazidos para o projeto. Então a gente fica bem feliz em ter todo esse espaço para aproximar ainda mais o cliente do produto e do trabalho a ser entregue na etapa final. É um prazer estar presente, na verdade, nessa nova etapa da Erevidros, prestigiando esse espaço tão interessante que eles montaram aqui com esse showroom, que nos traz a possibilidade de demonstrar ainda mais de perto para os clientes toda a inovação que eles trazem, todas as soluções. Então é muito interessante. A equipe está com certeza de parabéns por esse espaço. É um grande ganho para a cidade de Erestim. A gente ter um espaço como esse para a gente poder, além de trazer os projetos para orçar, trazer o cliente até a loja e mostrar os produtos aqui na loja, porque muitos clientes às vezes não têm a noção do que é o projeto, do que vai ser feito. E assim, com essa estrutura que eles montaram, a gente vai estar conseguindo trazer os clientes até aqui e eles vão ser muito bem atendidos. O que eu gostei aqui hoje, principalmente, foi o fato de que tem bastante coisa para o cliente olhar. Entende? E a gente consegue vir aqui na loja com o cliente e mostrar realmente os acabamentos. Eu acho que isso é uma coisa que faz bastante falta, assim, que nem todas as empresas têm, né? Ter um mostruário, conseguir vir aqui nesse espaço atrás da gente e mostrar os acabamentos, mostrar material e todas as possibilidades, assim. Acho que o maior diferencial hoje, assim, além de, obviamente, a beleza, né? No lugar é esse também, que eu gostei bastante. O novo espaço conta com cerca de 2 mil metros quadrados e foi pensado para atender melhor os clientes, acompanhando as inovações do mercado. São quase 2 mil metros quadrados de área, de uma esquina, num lugar muito movimentado, que é a Avenida Cidine Guerra. Aqui tem toda a estrutura para recebimento, tanto de clientes, quanto de colaboradores, tanto de, ou seja, aqui a concepção completa de uma indústria e de uma empresa desse ramo, ela estava hoje toda contemplada aqui nessa localização. Então, quando ele resolveu ampliar a empresa, a gente ficou muito contente, né? Com ter recebido esse projeto e poder transformar todas as ideias que ele tinha em realidade. O Adilson já tinha bem definido o que ele queria, né? Então, ele chegou com as ideias e a gente tem o papel de transformar tudo isso, né? Num projeto viável, né? E algo real, né? E que possa ser aprovado, né? Então, foi o que a gente fez. Foi fazer esse projeto, aprovar na prefeitura, né? E, principalmente, transformar a ideia dele em algo que ficou lindo, né? Com uma presença muito boa aqui na rua, né? Que é uma rua super movimentada, né? Um acesso da cidade. Então, ficou muito legal. Com um trabalho realizado há mais de 15 anos, a Erevidros traz um novo conceito de atendimento, além da qualidade dos serviços prestados. Com um trabalho realizado há mais de 15 anos, com um trabalho realizado há mais de 15 anos, Legenda Adriana Zanotto